A Boeing bateu um novo recorde de entregas ao entregar 762 aviões comerciais no ano que passou, mais 39 do que em 2014. A construtora aeronáutica norte-americana encontra assim um motivo para festejar em grande o centésimo ano. O presidente da empresa Raycon está confiante no panorama para os próximos anos. Entretanto, o grupo anunciou uma nova encomenda da Air China para a venda de seis aparelhos do modelo 777-300R.